E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez eu vou dar pra vocês mais um episódio dessa nossa série do Brackman E mano, essa série tá muito... Que isso? O bicho morre botando peidão mano Esse é o bicho peirorreiro Mas enfim galera, se você gosta dessa série de Brackman Não esqueça de deixar aquele like boladão E se inscrever no canal também E não esqueça de clicar no sininho pra não estar perdendo nem o vídeo meu E dessa vez galera, como vocês podem ver Eu já tava começando a fazer essa construção boladona aqui E é o seguinte Aqui vai ser a NASA Basicamente isso, aqui não vai ser dessa altura, vai ser um pouco mais alto Nessa parte que vai ser o lançador do nosso foguete Exatamente isso que você acabou de ouvir Foguete Então mano, nesse episódio é o seguinte Nós vai começar a fazer o nosso projeto Foguete Vamos ver o que tem, não na Lua Mas sim em Marte E nos outros planetas Porque tem vários e vários planetas Então vamos explorar o máximo possível Que nós conseguir Peraí que pelo amor de Deus Apareceu uma aranha gigante aqui Calma aí Deixa eu matar ela Deixa eu matar essa aranha Calma aí Matar essa aranha Ah, sua desgranha Eu não tô brincando não galera Tô brincando não galera Eu matar essa desgraça Ai, minha cabeça Matei Nossa mano Nossa meu parça Nossa meu parça Voltando ao vídeo aqui Enfim, depois de eu assassinar a aranha Mano, deixa eu Deixa eu voltar aqui Então vamos lá Como é a via A via Foguei Depois eu tenho que atar Essa aqui mano Essa aqui eu consegui lá No negócio de madeira Nem lembro que madeira é essa Sei que eu tinha Eu fui pegando Eu fiz isso Só que agora eu não pensei numa coisa Será que eu voltei suficiente? Ah não, voltei sim Tinha bastante mesmo É que assim É o seguinte Então nós vai pra Lua Só que na Lua tem vários planetas Então tipo Primeiro nós vai ter que ir pra Lua Pra lá nós pegar o chip E conseguir fazer Os outros foguetes Pra sim nós viajar pra outros planetas Tá ligado? Tipo tem vários e vários planetas Da hora Então dá pra nós ir em cada um deles Explorar o máximo possível E ver o que tem lá Igual que nós fizemos com o Tweed Forest Nós exploramos tipo o máximo possível Tá? Que tinha mais algumas coisinhas Mas o principal Que era o foco Era matar todos os bosses Nós matou Sofremos Nós matamos Então tipo E eu vi que Farming não é comigo Por causa desses mods loucos que tem aqui Então é melhor se eu for usar Os mods industrial E fazer os negócios De indústria Mas eu acho que isso Eu não quero fazer o foco Nessa série agora Por enquanto Porque já tem outros participantes Que estão fazendo Então tipo Eu acho que ficaria um vídeo Muito repetitivo Pra vocês Então eu vou fazer Essa parte mais diferente Vamos explorar cada mod De aventura que tem Nesse caso Dessa vez Vamos ir em frente Para Ahn Ai cara Pro espaço E lá eu sei que tem bastante coisa E ninguém Tipo O máximo que eles exploram Lá é a Lua Tipo Ninguém vai mais Porque é um mod Muito demorado De se mexer Então tipo Eu vou explorar Tudo ele Porque eu sou doido Eu sou doido mesmo Sou doidão Não vai arrebentar a boca do balão Quero fazer também A nossa bandeira do Ghost Que nós é Golbão Deixa eu continuar aqui Essa programação aqui Beleza Terminamos o chãozinho Até foi rápido o chãozinho Já que nós estávamos conversando Bão, bão Foi rapidão, bão Eu tenho meus vidros Eu tenho meus vidros aqui também Que eu sou amarradão Nesses vidros Só que esses vidros Eu não vou pôr em tudo Porque Vai ter uma parte Que vai ficar a parte do foguete Então eu tenho que ver Mais ou menos aonde Que vai ser essa parte do foguete Então eu tenho que analisar aqui E fazer um que Que seja bom Tá ligado Uma altura boa Uma altura boa Uma altura boa Só quero dar só uma expressura Aqui pra vocês Não vou ficar construindo não É só um pouquinho Só pra Pra vocês terem noção Do que eu estou fazendo Eu não ficar perdido Quando eu aparecer Com a construção pronta Assim do nada Meu Deus Da onde surgiu isso Então eu faço um pouco dela Mostro um pouco pra vocês E depois eu termino ela Depois eu finalizo Eu achei uma maneira Da hora de fazer desse jeito Porque daí não fica tão Cansativo Não fica tão repetitivo Pra vocês também Às vezes também eu não termino Não no dia Porque Pô, cansa E pra quem não sabe Eu também estou adiantando Muito vídeo, tá galera Então se vocês verem Que o canal vai ficar Um tempo parado Não é que eu Tipo, parado O que eu quero dizer Afastar as redes sociais Afastar disso Eu vou estar dando um tempo Pra essas partes assim Que eu vou estar focando Eu vou estar me divertindo Não é se divertindo Mas dá um tempo pra cabeça Esfriar um pouco a cabeça Enquanto eu deixo meus vídeos Aqui já gravadinho E tal Enfim Aproveito um pouco E essas coisas básicas Mas deixa eu Colocar aqui onde eu quero Colocar os vidros Deixa eu ver se eu tenho mais Tenho mais vidro Beleza Onde eu quero colocar os vidros Que é aqui nesses cantinhos Tá rabeta Cantinho da rabeta Isso aqui, cara Se alguém perguntar pra você Mas que cante? Você fala É o canto da rabeta Vocês não conhecem o canto da rabeta? Mas é isso aqui mesmo E aqui Não, aqui eu vou colocar tudo Que acho que vai ficar estiloso Nessa parte Que tudão assim Só nessas outras partes Que eu vou maneirar um pouco No vídeo Senão só vai ter vidro Na minha casa A pessoa vai olhar e falar Meu Deus do céu Então onde tem tanto vidro assim Você fala Ah, mano Mas é o canto da rabeta É esse mesmo Deixa eu colocar aqui Aqui também eu vou colocar tudo Nessa parte Pra ficar igual ali Ficar bonito Acho que vai ficar da hora Aqui nós Canto da rabeta Canto da rabeta Ixi Olha, maluco Mano, isso aqui vai ficar bonitão Velho Na moral Está ficando bonito já Se for pra pensar Está ficando muito lindo É... Bom Agora Bom É... É, beleza Vai ser mais ou menos assim Eu acho que vocês conseguiram Mas é o seguinte Já que eu fiz já um pouco Já é seguro Já de eu estar colocando Deixando aqui guardadinho Essas coisas Que nem vai mexer Aqui não vai ter perigo De bicho vim Porque é dois de altura E tal É só ali que tem perigo Mas não tem problema Se vim nós mata Então vamos pro que interessa Vamos começar a mexer E fazer os itens de foguete Muito bom Que vai arrebentar a boca do balão Em meio de um pouco Mas é... É trem É rápido E... É... Enfim Como eu vim dizendo pra vocês Então vamos continuar aqui O nosso trabalhinho muito bom É o seguinte Eu preciso fazer algumas coisinhas básicas aqui Eu não sei... Eu sei que na minha mochilinha Eu tenho tudo praticamente que eu preciso Que é Cooper e mais algumas coisas Isso aqui vai ser pra depois Eu terminar de fazer O que eu tava fazendo Aí eu vou deixar mais algumas coisinhas aqui Vou deixar esse bichinho que peida aqui É... É... Vai Vai Vou deixar essas coisas aqui Isso aqui também não vou usar Isso aqui também não vou usar Enfim Eu tenho que saber em qual dessas bolsas minha Que está aquele negócio, mano Eu não lembro qual bolsa que está Aqui tem pedra Aqui tem baú Ah não Aqui já tem cooper Beleza Isso aqui é suficiente Hum... Nossa, mano A minha mulher Nossa, ela tá até hoje aqui, mano Ela apareceu acho que no episódio 3, 4 Ela tá até hoje aqui, mano Coitada dela Tá brava Bicho tá bravo E aí, mulher brava Nossa, mano Coitadinha Deixar ela presa É... O que eu ia fazer mesmo? Aqui estão minhas fornalhas Deixa eu... Eita Deixa eu multiplicar aqui Deixar aqui 64 32 Que eu vou fazer 64 Aqui também vou fazer 64 Beleza Eu só tenho que achar Em qual que... Oxi Oxi Mas essa mulher é louca Chapada Explodiu tudo É louco, tio É, deixa eu continuar aqui Aqui Ai Onde está meus car... Ó, isso aqui eu também sei que eu vou usar Ah, o meu carvão tá aqui Beleza É... 32 pra cada Beleza Eu precisava achar... Hum... Eu vou guardar essa mulher Porque essa mulher é muito doida Essa mulher aqui é muito doida Você é louco, tio Mulher chapada Deixa eu ver mais se tem alguma coisa importante Eu não sei se ela vai usar Se ela vai ficar comigo Ferro, não sei se ela vai usar Não sei se eu tenho ferro suficiente Provavelmente não tenho Como sempre Mas eu lembro que eu tenho ferro Em alguma bag minha Eu só tenho que saber qual delas Eu sei que tá em alguma aqui Deixa eu pegar isso aqui pra ver O que que tem nessa bag aqui Eu tenho tanta coisa Nessa aqui tem o que? Ó Tem mais dois pegs aqui, mano Aí, ó Já vai arrebentar a boca do balão Já vai dar pra fazer muita coisa Hum... Eu vou pegar mais isso aqui Porque esse aqui não vai usar Não é bastante Mas é bom ter É... Vou pegar esses aqui Transformar no... Não, isso aqui eu vou usar Talvez esse caninho Não, não vou usar não Eu vou precisar de lã De lã também eu vou precisar Agora que eu lembrei Nossa, ferro tem aqui Beleza Ferro tem bastante É... Vou ficar com isso aqui Aqui comigo Eu preciso De... Deixa eu colocar tudo isso aqui Aqui, eu quero ver o que eu tenho Em cada um desses aqui Porque é o seguinte Eu vou precisar De... De lã, cara Eu não sei onde estão minhas lã Eu lembro que eu tinha lã Mas eu lembro aonde Eu lembro que eu tinha Opa, aqui tem mais ferro Hum... Vou pegar esses carvão aqui pra mim Hum... Diamante Bom, diamante eu tenho Mas eu vou trazer esse aqui também Hum... Aqui tem mais coisinha aqui Eu tenho que ver Nossa senhora Eu tenho... Agora eu tô vendo Eu tenho muita bag Essa bag aqui Eu vou deixar aqui disparada Porque ela tem bastante coisa pra eu ver Aqui, deixa eu ver se tem... Obsidian Será que eu vou usar? Não, obsidian eu não vou usar Não, eu vou tirar Vai que por algum motivo De outro mundo Aqui tá as lã Então é basicamente isso aqui Que eu vou usar Opa, aqui tem mais ferro Ferro eu preciso de bastante Porque eu sei que eu vou usar Bastante, bastante mesmo Então Essas bolsas aqui Eu vou guardar tudo aqui Já de novo E é isso aí Deixa eu ver se já torrou aqui Já torrou 64 64 Já vão deixar esses aqui Também fazendo aqui Porque quanto mais ferro Melhor E beleza Deixa eu guardar essas coisinhas aqui Porque acho que agora Agora sim Eu não vou precisar Beleza O que que nós precisa fazer? Nós precisa ser rápido aqui Nós precisa de bastante coisinhas Básicas e complicadas É Nós precisa Como eu quero ir com tudo pra lá Olha Isso aqui é ótimo Isso aqui é bom levar pra lá Como eu vou fazer pra vocês? Eu preciso de bastante coisa Então eu vou começar pelo básico Que é com O generator Que é isso aqui Que é o básico Esses dois Que são os básicos Esses dois aqui é o básico Então eu precisava fazer isso aqui Que vai cooper E ferro E preciso fazer também Cadê? Cadê? Eu já perdi já de vista Ele já Eu tenho um problema mental mesmo Que eu acabo perdendo as coisas de vista Eu clico Eu vejo Aqui Compressor Esses são os que nós vai precisar Esses são os mais Mas pra fazer o compressor Eu vou precisar de um circuito fabricor Circuito fabricator Vou fazer isso aqui Eu preciso de um advance Pra fazer um advance Buguei minha cabeça aqui gente Ah tá Ah tá Esse aqui eu tava vendo Esse aqui é o elétrico É circuito fabricator Vai precisar fazer isso aqui também E isso vai precisar de alumínio E pra fazer alumínio Tem algumas maneiras diferentes de fazer alumínio Eu preciso só ver aqui Eu tenho alumínio Eu tenho que ver se eu não tenho alumínio Provavelmente eu tenha Só que eu tenho que procurar em alguma bolsa minha aí perdida Porque alumínio é muito importante a gente ter Mas depois eu vejo o alumínio Eu não sei onde tá mano Na verdade não tem depois Eu tenho que ver agora isso Eu tenho que separar tudo que eu preciso mano É melhor eu separar tudo que eu preciso aqui Vai facilitar mais Porque mano já tá uma loucura isso aqui mano E beleza galera Já tô deixando aqui fazer os alumínio Eu tenho uma profusada em todas as minhas bolsinhas aqui E até que não tinha bastante mano É aquela carlona nossa lá mano Na carry bolada Ela minerou pra caramba né Vamos combinar E deixa eu só dar uma arrumada aqui mano Porque eu tenho muito Muito ferro Eu tenho ferro pra caramba Eu tenho muito ferro mano Nem eu sabia que tinha tanto ferro assim Vamos arrumar tudo isso aqui mano E deixar mais organizar esse nosso inventário Porque senhor Eu não tô aguentando esse inventário meu aqui mais Temos aqui ó Vinte Trinta e três blocos de ferro mano Isso é louco Tem mais Meu Deus do céu mano Mas tem muito Muito bloco de ferros É Deixa eu ver O que eu vou usar aqui Ferro Tudo que eu vou precisar Tá aqui comigo Ferro É World Eu preciso de diamante também Diamante eu sei Agora qual bag Que tá o meu diamante Eu já não sei Eu vi Eu passei por ele Umas dez bilhões de vezes E eu não peguei Por que Eu sou uma anta Isso mesmo É Ok Não tá nessa aqui Então Tá Tá uma dessas três aqui Vamos ver Nessa aqui Nessa aqui Yes Onze Onze Dimas acho que vai ser O suficiente Acho que eu não preciso de tanto Dimas assim também Deixa eu guardar o resto aqui Vamos guardar Ah Vou guardar tudo aqui Depois eu pego o que eu precisar Tem doze diamante Acho que É doze diamante É pra dar né É pra dar É bastante diamante Enfim Então vamos continuar aqui a produção Deixa eu ver Os aluminos já estão prontos Deixa eu pegar aqui E deixar por dentro o resto Já estão aqui Então vamos fazer O que interessa Cara eu tô com muito minério Eu tô me sentindo milionário Então vamos lá Eu vou precisar fazer aqui primeiro Um gerador Que é pedra Precisamos fazer aqui rapidão É o seguinte Vamos fazer aqui Fornalha Vou pegar duas fornalhas É Vamos ver mais o que nós precisa aqui Precisamos Fazer Isso aqui nós precisamos Bastante né Precisa de lã e ilumina ali no meio Nós precisamos Bastante disso aqui Isso aqui é essencial Pra muita coisa Sério Isso aqui é muito bom É bom pra muita coisa Então vamos fazer aqui Isso dá seis Vamos lá fazer aqui Vamos fazer Isso aqui Dezoito 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 Aqui 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 Cadê Acur E vai faltar Ai vai faltar ferro Porque eu sou uma anta Já desfaz aqui mais um bloquinho desse Coloca aqui 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 Nossa mano Isso aqui Isso aqui é trampo Isso aqui é trampo Isso aqui é trampo Beleza Agora beleza Temos isso aqui Nós precisamos fazer agora O circuito fabricator Isso aqui precisamos de pedra Uma alavanca E mais fornalha E mais tocha de redstone Rapaz do céu Precisa de tanta coisa A minha mano Deixa eu fazer uma coisa aqui Tudo isso aqui de fornalha É Ok Eu preciso de mais madeira Eu sei que eu tenho mais madeira Aqui Sabia mano Mas a madeira nunca me abandona É Dezesseis São quarenta e quatro Que vai dar bastante Hum Vamos fazer um pouco aqui de De tochas Quatro Quatro Dezesseis Aqui Vamos fazer dezesseis tochazinhas Porque não vai precisar E precisamos de pedra Cadê minhas pedras Eu sei que pedra tem em algum lugar aqui Pedra Por favor né Pedra é algo Algo que não me falta Vamos deixar aqui Deixa eu pegar mais pedra aqui Eu vou deixar o máximo possível Fazendo aqui Pra eu não esquentar a cabeça depois Deixa eu pegar aqui meus alumínio Beleza Está na produção Trezentos por hora aqui Deixa eu ver mais O que eu preciso de pedra Preciso fazer uma alavanca E deixa eu ver mais O que eu preciso aqui Isso aqui eu vou precisar fazer Isso aqui também Vamos fazer uma anvil aqui já Anvil Que já nós vai precisar mesmo Nossa Isso aqui vai ferro em mil Caneco curado Isso aqui vai ferro pra caramba Isso aqui eu vou fazer um só De ser Você é louco tio Mas compressor é bom Não Na verdade é bom Não tem mais que um Na realidade Porque isso aqui nós usa bastante Vamos fazer mais um Porque isso aqui nós usa bastante Nossa Dói meu coração Ver se meu serro indo embora Meu Deus do céu Como dói meu coração Dói muito meu coração É sério Dói Dói de verdade mesmo Na realzinha mesmo Dói pra caramba Hum Tá Já fizemos dois aqui Deixa eu ver mais Que não vai precisar aqui De coisa que nós precisa É Já temos aqui Falta um botãozinho Alavanca Mano Apesar de Ah não Isso aqui eu não vou fazer elétrico não Deixa pra lá Fazer isso aqui mesmo E o Ok É Deixa eu pegar aqui já As pedras Já que estão prontas Deixa eu fazer Botãozinhos Quatro botão E vamos fazer aqui também Alavanca Deixa eu pegar aqui Fazer duas alavanquinhas Deixa eu ficar com um bloco Disse aqui pra mim Se eu precisar Vamos fazer duas alavanquinhas Cadê meus tics Fazer aqui Fazer mais aqui Cadê minhas levers Beleza Levers prontas Enfim galera O meu mine crashou Porque acho que eu já tô Um Um Só umas sete horas Aqui no servidor Jogando sem parar né Mas enfim Vamos Vamos que vamos É Deixa eu ver mais Que falta que eu fazer Acho que agora é só Começar a produzir as coisas Que praticamente eu tenho tudo É Tenho tudo Então vamos lá Então vamos Fazer aqui Eu quero fazer dois de cada Porque eu sou Guloso Enfim É Boa desculpa Enfim É Opa Isso aqui não vai Esse aqui vai aqui Esses botãozinhos Vai aqui E a fornalha Vai aqui Se tiver tudo errado Não vai dar certo Mas tá certo Ah O que que eu tô Gente Eu tô bêbado Não é possível O que vai ali É a lever Aí Fizemos dois Beleza Fizemos dois Agora Ok Agora que nós precisa Agora nós precisa fazer Isso aí Deixa eu ver aqui Acho que esse alumínio Já está bom Deixa eu ver se eu posso Produzir mais alguma coisa Não Basicamente isso Então esses dois aqui Os principais já estão prontos Já dá pra nós vir aqui Já começar a fazer Esse trem Funcionar A mil por hora Vamos ver esse ladão Que é mais gigantão Vamos usar Não Esse lado aqui que é maior Vamos usar ele Então vamos começar Colocando aqui mesmo Começar colocando ele aqui mesmo Deixa eu colocar aqui Esse aqui Vai aqui Não Não Errado Não pode não Aqui ali liga Tá vendo Que tem Tem Sobesta hein Beleza Esse aqui vai Vai energia Cabinho que vai aqui Tá doido Doido da cabeça Deixa eu pôr O outro circuito aqui Deixa eu ver O outro cabinho ali Beleza Vai ficar É meio feio Mas fazer o que O que tem né E o generator Dá pra nós pôr Pera aí Deixa eu fazer um negócio Mais bonito Generator Eu vou pôr aqui Meu Deus do céu Sempre que é Pro desnecessário Generator de carvão Eu vou pôr Aqui assim ó Porque ele é o que vai ligar Pra todo Carvão Deixa eu ver Tem dois lados É só um lado Só que tem Vermelho Sai energia E liga pros outros Pra ligar ele É bem simples É só a gente pegar aqui ó Esse cabinho aqui E colocando aqui ó Já vai ligando já mano O problema é isso aqui ó E ele de alguma maneira Eu não sei Tinha que ter como virar Isso aqui Tá ligado Isso aqui É o maior defeito Que tem mano Porque ele fica feio Fica um negócio horroroso Uns cabos Tudo Entendeu Tudo feio mano Nossa velho O que eu mais tenho raiva É isso Eu tenho muita raiva disso mano Por causa dessa paradinha É muito feio E não tem o que ser feito Porque ele é assim mesmo É feio Tá vendo Não tem Você tem que achar um cano da parede Que dá pra colocar ele Mas você acha que eu Na real Pra ficar bonito Não Pelo amor de Deus né Vamos fazer uma coisa mais bonita Né Sky Vamos fazer uma coisa mais bonita Nós fizemos essa casona bonita Aqui pra Pra pô Ficar uns cabos Tudo horroroso Vamos fazer bonito aqui então mano Vamos fazer bonito Vamos fazer ligação Pelo chão então E já vai dar bom E já vai dar bom já Vamos colocar aqui Menos não ficar tão feio É melhor ficar um buraquinho desse aí Que ficar aquele Troço horroroso Pendurado Tem uma picareta dessa Que ficou Quebrando com a mão mano Tem algum problema na cabeça Aqui Aqui nós faz a ligação Pra cá Ali Ali Fazer uma ligação aqui Agora nós temos que fazer outra ligação Pra cá Ligação pra cá Aí ó Beleza Agora ficou mais bonito Não ficou Daquelas como é Ficou melhor Enfim Deixa eu Vamos aqui Esse aqui precisa de carvão Tudo precisa de carvão Mano Já tem por aqui Energia Já tá gerando energia Tecnicamente Essas coisinhas aqui Já dá pra gente utilizar E é o seguinte Pra fazer isso Nós precisamos do que? Um dima E precisamos usar também Esse silicone aqui É muito fácil de se encontrar É um minério muito fácil E básico E basicamente É isso que nós precisamos Aqui nós já vamos conseguir Produzir Alguma coisa básica Eu preciso pôr uma redstone Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí gente Agora que eu percebi que Pra fazer esse básico Eu preciso do que? Ah tá Que susto Tá Eu preciso da redstone É Cadê minha redstone? Não Eu não coloquei lá no baú Minha redstone Não Diz que não Tá Eu coloquei lá Eu sou uma anta Pode dizer aí no comentário Sky você é uma anta Eu sei que eu sou uma anta Não Eu não coloquei também aqui Ah Onde que eu coloquei Minha redstone? Olha Eu não sei se eu sou uma anta Completa Ou incompleta Eu Ah não Meu Deus do céu Minha redstone tá no meu jantário Desculpem Pelo amor de Deus Me desculpem Nossa que vergonha Me perdoem Gente Eu sou uma anta mesmo Realmente Eu sou burro Não sei Burro Tá Eu preciso de mais um Mais uma peça que vai ali em cima Eu não lembro Vai mais alguma coisa Desculpem gente As vezes a gente não lembra das coisas Agora beleza Aqui já vai Produzir aqui O que a gente precisa Pra fazer o compressor Fazendo o compressor Aí fi Mete bala Mete bala Que os negócios Vai a 300 minutos Por segundo Por hora Entendeu? Aí o bagulho é mais louco ainda Aí depois Que fazer esses dois Que fechou o caneco Não bem o caneco Mas já dá pra nós Fazer os foguetes Que é o seguinte A gente vai fazer o foguete básico Que é o primeiro Que é esse tier aqui Ele é o básico Mas pra isso a gente vai precisar Fazer o item da NASA Que é esse item aqui Que a gente vai precisar de Advance Warfare Ele é bem fácil de fazer também É Eu só preciso pôr um Um redstone Reaper aqui Só muda isso E pronto E isso aqui Nós baixamos no compressor Com um shield Engote Que é bem de boa também E pronto Muito de boa Dá pra fazer com outra coisa também Se eu não me engano Dá pra fazer com várias coisas Deixa eu ver O que é que dá pra fazer Ah Isso aqui é o outro 500 Que é Iron compreensado E carvão Mas você também consegue fazer O que nós precisa Que é esse compressor steel Que é mais fácil Que fazer Que tipo Esse aqui vai sair dois Mas o problema é que Como é que nós vai fazer isso aqui Isso aqui é mais complicado Se eu fazer outras máquinas Se quiser minerar isso aqui E blá 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 É melhor usar aqueles ali Com pressão de ferro ali Que produz mais rapaz Mais fácil Mais prático E pra fazer Eu não lembro como é que Pera aí Deixa eu vim aqui rapidão E ver como é que eu faço Aqui mesmo Pedra E duas tochas Beleza Deixa eu fazer aqui Que eu acho que eu tenho Que pedra comigo Se tiver pedra comigo aqui Eu consigo fazer Então pedra Duas tochas aqui Eu vou fazer Fazer bem bonitinho aqui Tanto que eu quero E pedra E o que precisa ali no meio? Redstone? Não lembro É Beleza Fizemos aqui Vamos deixar aqui Já na produção Sempre eu abro errado Aqui mano Toma no zóio Vamos deixar aqui Na produção já Cadê? Aqui Agora eu preciso De mais silicones Beleza Ok Tecnicamente Era pra começar A produzir o negócio Nemai pelo jeito Não quer produzir Vamos tentar descobrir O porquê Sério que eu vou precisar Pôr mais um diamante Aqui? Toda vez eu vou ter Que pôr um diamante Aqui Isso aqui sim é ganância Beleza Já fizemos três desse Então já vamos produzir isso aqui Que é alumínio E coisa E coisa Sabe que eu consigo produzir aqui Se não eu vou Na moralzinha Deixa eu ver se eu vou conseguir Aqui produzir É alumínio Aqui Alumínio Não, não Pera Eu já buguei minha cabeça É aqui Pera aí Eu buguei minha cabeça totalmente Calma gente Calma que eu buguei minha cabeça Eu dei quando acontece esses bugs Eu esqueço do nada o negócio Beleza É Aqui Aqui Hum Cadê Aqui E Aqui no meio Vai alguma coisa Que eu não lembro A fornalha Eu esqueci Eu esqueci Eu esqueci Deu um branco Ô meu par Está difícil hoje Minha cabeça hoje está tensa Lembrar as coisas Eu não lembro Cadê o negócio Eu não estou nem enxergando aqui Para você ter uma ideia Meu Deus do céu Mano Cada vez eu estou com mais burro Aqui E isso aqui Tecnicamente é para fazer Beleza Eu fizemos mais dois aqui Ok Isso aqui É bom Isso nós vai utilizar Dois Esses dois eu vou utilizar Para esse lado aqui Porque está complicado Eu vou usar mais uma máquina De ali Então vamos fazer aqui Aqui Esses aqui Não, esse aqui pode ser separado Agora que eu vi Ah, precisa que ele precisar de energia Já que não vai precisar de energia Nós podemos fazer a nossa energia com ele Então fica de boa Então vamos fazer um aqui Não fica tão junto Um aqui Beleza, já ficou mais bonito Aqui Fih Nós compreendemos as coisas Meu parço Aqui nós compreendemos as coisas Meu parço Dá para Ferro Dá para fazer um negócio aqui Cadê, 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 cadê Cadê o carvão Ah, vai dizer que acabou meu carvão Ah, tá Depois eu pego meu carvão Aqui nós podemos produzir ferro Eu só lembro como faz ferro compreensado Então Aqui Dois ferros faz Não sei quantos daqueles Mas vai fazer algum tanto Já tá martelando Tá ficando lisinho Tá ficando bom Ih 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 E um ferro compreensado Vamos fazer aqui Deixar fazendo alguns aqui Porque nós vai precisar Bastantinho Então vamos deixar alguns produzindo aqui Porque isso aqui, cara É uma das coisas que nós mais usa É uma das coisas que nós mais usa Sem zera E eu vou precisar de mais carvão Mais carvão Eu sei que eu tenho mais carvão Mas eu não lembro onde tá Mas eu sei que eu tenho mais dois carvão Vamos fazer aqui mais desse aqui, mano Vamos produzir Mais nove aqui Bom, já que Vamos pegar aqui o nosso gasolina E vamos deixar aqui Fazendo isso aqui E, mano, já estamos dando um progresso Muito rápido já, velho Tá indo bala Quando isso aqui vai produzindo aqui Acho que já produziu já Já produziu um aqui Acho que dá pra fazer mais um Porque isso aqui eu sei que eu vou usar bastante Então deixa eu fazer aqui Vou fazer mais um aqui Aproveitar aqui Deixa eu deixar produzindo mais um Enquanto eu vou pra cá Vindo pra cá Deixa eu ver o que eu posso estar fazendo Eu tenho que fazer mais coisa aqui, mano Eu sei que eu tenho Deixa eu ver mais o que eu posso estar produzindo aqui Aqui eu não vou precisar de nada Aqui é só isso aqui mesmo Já tô produzindo ali já Depois eu produzo aqui É... O que eu preciso fazer aqui É umas coisas de oxigênio Isso aqui é essencial Porque não foi pra lá Vou ter que fazer isso aqui Básico Sonar painel Talvez eu faça Não sei Mas eu tenho que fazer Esses aqui Que são essenciais Esses aqui são essenciais Pra nós levar pra lá É bom, né? Tem eletrofurnace Que é bom nós levar É... Pra ele usar eletricidade Dá pra usar eletricidade mesmo Aqui, né? O gerador Hum... O que eu tenho que fazer? O principal que eu tenho que fazer Que são O dos oxigênios Porque isso aqui não vai precisar bastante Tem o coletor Que não é bom Eu vou ter que fazer todos os oxigênios Porque tudo isso aqui Nós vai ter que levar pra nós Não tem que levar lá pra mar E vocês vão entender o porquê Que eu quero levar essas coisas E esse aqui também é muito importante Esse aqui é um dos mais importantes Que tem pra nós fazer Hum... Deixa eu ver se eu tenho Esse aqui eu tenho que fazer Porque esse aqui é pra Carregar o combustível Mas tudo isso agora Começa Com essa produção Vai ter que produzir muita coisa Já tudo produzidinho Deixa eu já fazer umas coisas Com o Tim aqui Já que eu tô Eu não sei se eu tenho Eu lembro Eu sei que eu tenho o Tim Ori Em algum canal meu aqui, mano Mas eu não sei onde está ele Mas enfim Deixa eu só produzir Que ele é um negócio da NASA Já vão ter dado Já um grande progresso Dos progressos Deixa eu pegar aqui Treze Tá bom, mano Deixa eu vir aqui É... Aqui tem nove Deixa eu vir aqui E colocar esses Meus carvãozinhos aqui, mano Ando com isso Que ele vai começar A fazer o que eu preciso Eu precisava de mais carvão, mano Eu sei que tá em alguma bolsa minha Aqui tem mais carvão E velho Olha a loucura Já que está esse meu inventário Deixa eu guardar Algumas coisinhas aqui Que eu não preciso ficar Com tanta coisa aqui Assim comigo também, não Pelo amor de Deus Comida Salão vai pra cá Água já guardei ali Não sei porque eu fiz isso Mas agora já era É... Isso aqui eu vou ter que fazer Mais um desse aqui Deixa eu já deixar aqui já E eu vou precisar de mais Isso aqui Por algum motivo Ah, tá É... Vou precisar de mais Isso aqui Deixa eu colocar aqui Ah... Minha redstone Minha redstone Ai, meu Eu abri meu inventário Eu não vi minha redstone Depois eu abri de novo Daí minha redstone Tava lá E eu já não tô entendendo mais nada Deixa eu ver aqui Aqui já vai começar a produzir já Deixa eu deixar produzindo aqui Dois desse aqui de novo Vou deixar produzindo aqui Beleza Esse aqui não vai precisar de Bastantinho E aqui deixa eu ver se Já tem um bicho aqui, mano Você acha que escapa de mim Seus bichatos Deixa eu ver como nós temos Já tem três Isso aqui precisa de bastante, mano Tá ligado? Isso aqui é o problema Deixa eu deixar mais aqui Já tem quatro Deixa eu ver quantos que eu vou precisar Ah, quatro mesmo Aqui já temos lever E tocha E uma craft table Craft table Nós já faz aqui Tocha nós temos aqui Vamos fazer aqui Mais... Ou é duas levers Só que vai precisar Só de duas levers, mano Já tem aqui duas levers Beleza Já dá pra nós produzir aqui O que nós precisa Então é o seguinte Deixa eu ver como que é Beleza Então nós pega as duas levers aqui Nós pega os compressores aqui Nós pega esse aqui Aqui, se não me engano Já não lembro mais Esse aqui aqui Esse aqui aqui Tá faltando alguma coisa Esse aqui tá faltando Ó, tá É assim mesmo Tá faltando a tocha de Edsoni E beleza Fizemos isso aqui Mano, saca só, velho Isso aqui é doido Isso aqui eu vou deixar no lugar especial Isso aqui vai ficar aqui sim mesmo Vem aqui, ó Ih, moleque Isso aqui é muito bonito E aqui nós coloca, né E faz o nosso foguetão Hum, deixa eu ver mais O que dá pra eu produzir aqui Já tá produzindo aqui, mano E pra produzir as partes do foguete São com isso aqui São com esses tir E pra fazer isso aqui Eu preciso fazer o compressado Isso aqui Que é de alumínio Preciso fazer o compressado De cooper Preciso fazer isso De bronze Que é cooper E tin É o mais chato Isso na minha opinião É o mais chato Que tem pra fazer E nós precisamos de compressado E tin E essas coisas Nós faz Tudo É isso aqui E nós precisamos de Meu Deus do céu Preciso de muita coisa Então eu preciso de tin Preciso de flint E eu preciso fazer Esse negócio aqui Que são tudo Prático e fácil Mas isso aqui A gente vai macetando aqui Com o tempo E fazendo aqui, mano Tem que adiantar Bastante coisa ainda Deixa eu produzir mais um aqui Hum Ok Eu tenho que olhar Dentro da minha bolsa aqui Pra ver se eu Onde tá os meus minérios De De tin, mano Eu não sei Onde tá os meus outros minérios Deixa eu ver aqui Ah não Sai, 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 sai Nossa senhora, meu parça Quase Você é louco, mano Se esse creeper explode aqui Eu choro Se esse creeper explode aqui Eu juro que eu choro Chorava, né Na verdade Porque ele não explodiu Pegar esse carvão aqui Que eu vou precisar Ah Aqui não Opa, aqui tem uma Não, mais frente eu faço de novo Ah Aqui eu Eu tenho que ter tin Não é possível Lembra que eu tinha tin Hum Senão eu vou ter que fazer Aqueles miner jeans E sair minerando, mano Isso é chato pra caramba, velho Isso é muito chato, mano Mas eu lembro que eu tinha, velho Não é possível ter sumido Eu tinha um monte Só tenho que lembrar em qual bag que tá Porque eu tenho muita bag aqui Eu não sei qual que tá Tem que olhar em todas Isso é o problema Tem que olhar em todas E essa aqui Hum Tá, aqui não está Eu tenho que olhar lá nos baús E verificar Mas enfim, galerinha É isso Vai ficar pra um próximo episódio E espero do fundo do coração E vocês tenham gostado Mano, se você gostou desse vídeo Deixa aquele like boladão E é isso aí Nós se vemos no próximo episódio Onde nós continuamos fazendo nosso foquetão E vamos pra lua, moleque É nóis Não esqueça de conferir os outros vídeos do canal E é isso aí Até o próximo vídeo Eu vou nessa Falou e fui Tchau 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 Tchau